Termina amanhã o prazo para que candidatos, partidos e coligações enviem à Justiça Eleitoral a prestação de contas parcial. Os dados devem ser referentes ao período do início da campanha, 16 de agosto, até o dia 8 de setembro. De acordo com o calendário eleitoral, os candidatos, partidos e coligações têm até o dia 13 de setembro para encaminhar à Justiça Eleitoral, por meio eletrônico, a prestação de contas parcial de campanha. Nos relatórios devem constar as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis recebidos como serviços e produtos para as campanhas. Devem constar também os gastos realizados com o detalhamento dos fornecedores. A prestação de contas parcial será divulgada no portal do Tribunal Superior Eleitoral na próxima quinta-feira, dia 15.